Líder orgão legislador Aniceto Guterres atuou assunto neia foi remata a encontro semanal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, Mário Pt. Dili. Aniceto Hatete, banheira atuhalo-lei-fono-halo-alteração-ba-lei-balom, Presidente do Parlamento Nacional, tem que sim iniciativa-se-governo-ca-deputado-sira-makbele-halo-lei ou altera-lei-rumah. Mas becou na balderação-lei-pensão-vitalícia-ta-orax-ne-se-da-i-a-iniciativa-se-governo-no-deputado-sira-maioria-i-a-parlamento-nacional. Processo-halo-lei-ne-me-se-da-halo-lei-funca ou-halo-alteração ou-ato-revoca-lei-se-da-ni-a-processo-ne-ba-ne-samba-bain. Bele-mai-proposta-mai-se-governo ou-bele-mora-de-putados ou vanguadas-parlamentares-ma-rola-iniciativa. Presidente do parlamento nem voto e nem deite. Presidente do parlamento, na verdade, rola-iniciativa-de-putados, que tu recebem-me-me-me-me-me, no mínimo, máximo dez deputados, e bancadas-parlamentares e daí, e a competência e o poder para a atual iniciativa, a atual alteração-lei-rumah. Pensão vitalícia nem é justo com a la justa, mas bem leida e retiona, leima-segura. Agora, se a lei não é la justa, a cara vai alterar, tem que ter iniciativa-rumah e ira. Iniciativa-me-se-governo, velemos-me-se-deputados. Presidente do parlamento, reine-iniciativa. Presidente do parlamento, la bela-rola-rola-iniciativa. Além de nem moço, onde a ação protesta barra com os estudantes e o desenvolvimento universitário Timor-Leste, Sociedade Civil, não entenda de balão com a balé e pensão vitalícia. Na becerra, considera rabo-cordete Grupo Balão, mas beitores nem se dá o que a iniciativa atuá-lo à discussão balé-referê. Lolita Cabral, Tito Livio, Diumen.